A Bonox agora tem um passe de batalha. Durante todo o mês de junho, a cada R$1 em compras no site, você acumula pontos de experiência Bonox, o BXP. E esses pontos vão acumulando na sua conta e você vai subindo de nível a cada compra realizada. E aí, antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus BXP para conseguir um desconto ou segurar para acumular mais BXP e conseguir mais desconto ainda para a próxima compra. Lembrando que as compras em que você usa o seu BXP não acumulam pontos para as compras futuras. Então aproveita para começar a acumular os seus BXP e garantir o máximo de nível desse passe. O link está aqui na descrição, se você se cadastrar por ele vai me ajudar pra caramba. Agora vamos para o vídeo. E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Team Lutas Táticas. E dessa vez, dessa vez temos mais uma partida no PBE. Depois de 40 minutos de fila, vamos tentar jogar uma partidinha aqui. Não esquece de deixar o like nesse vídeo porque ajudou pra caramba. Se você quiser acompanhar essas gravações, me segue na Twitch, twitch.tv.br. É só seguir lá. E estamos de boa. Hoje eu estou aqui com, além do pessoal do chat, com o Jota, que é um jogador do Capim Varaclan, que está aí brincando com a gente e vai pegar pesado nesse set. Salve, salve. Ah, maluco. Caímos em Targon. Targon Prime. Estou tanto querendo jogar que eu estava clicando na sua tela aqui. Celestial Blessing, né? Quando você está com 40 de vida, ganha uma Blessing, uma benção do céu. Para poder ganhar... Opa! Opa! Catar Prima! Bom, Catarina é uma BF, velho. Estamos bem. Vou tirar as músicas aqui, guys. Aqui tem umas músicas meio melancólicas. Não estou a fim de melancolia, não. Já tem dois Rogue. Rogue faz o quê? Quando o Rogue está com 50% de vida, ele vira um Targetable e vai lá para a Backline. É o Assassin no meio, né? Meia Assassin. Meia vida de Assassin. Pegar um Bastion de Demacia aqui. A caça-pé é de Noxus e Shurima, velho. Agora que eu vi. Olha os dois. Yordle. Eita, poxa. Yordle? Não, pelo amor de Deus. Você ficou 50 minutos. Ah, não jogar de Yordle? Pode jogar de Yordle, não? E Yordle, poxa. Não gosta de Yordle, não? Eu gosto, mas se você ver o Pet Note que o Morte Dog está no celular, você vai ver por que não jogar de Yordle. Tá, hein. Ah, mas era só para ver mesmo, poxa. Aí, eu estou testando a dois, poxa. Ah, não deu tempo de comprar. Ah, isso aqui é roubado, poxa. Isso aqui não tem o que fazer, né? Ah, não sei. Daí a gente poderia rouletar os outros antes. Ah, não preocupa. Só no Ording Gaming, dá para usar. Só que não deu para pegar o outro Zé Ruela na hora que eu comprei ele não veio. Então, o que a gente quer aqui? Noxus não entra. Isso aqui também não. O que é mais forte? Ele tem duas Back já. Acho que está bom assim, não precisa nem mexer muito, né? Não, dá para dar level aí também. Não dá? Eu estou pensando. Só que eu boto o quê? Botou outro pouco. Aqui. Ah, é para trás. Não deu tempo. Tá. Acho que eu vou fazer isso aqui em insta só para a gente ter uma força. Estricar cedo para não morrer cedo. E 40 minutos de fila para morrer com dois tapas. A gente não gosta. O cara tem um Zé de dois? Ah, não. O Zé de custo não. Ah, esse Zé de custo é muito do satanás, velho. De verdade, velho. Que... Legal, né? Que isso, velho? Que isso, pô? É um Zé de um, pô. Vixe. Sabemos qual é o meta já. Meta é Zé de. Tá. O que a gente tem aqui? A gente pode botar Jinx e Malcai? Quem que é o bastião? É a Pop, né? É a Pop. Botar Jinx e Malcai. É melhor que ele, né? Sim, faz muito mais sentido para o nosso jogo. Vai mexer na economia, deixa aqui. Tá. Gunner é uma bosta. Tá, mas o que a gente vai fazer? Porque a gente está com alguma vez que a gente pega uns bonecão legal, né? Ah, então a gente só vê o que a gente vai fazer no set. Targon, ele, quando está 40 de vida, ganha um Celestial Blessing. Lembra do set que vinha? 5.5. Pô, mas o Gunner é muito podrezinho de dano, hein, velho? Deixa eu ler direitinho aí dele. Nossa, 5% por isso. É que ele taca 8 vezes 40% de ataque. Quanto de AD que tem? Os bonecos é tudo range, né? Tem muito pouco AD, por isso que dá pouco dano. Fazer um Darius Gunner, atacando com o Titus e matando todo mundo. É isso. Eu trocaria fácil para a Dead Eye com o Shurima. É, eu ia até falar para você segurar a Ashe na última. O negócio é que o Dead Eye está legal de jogar. Eu acho que Joguenault aqui já faz mais força. Ah, ele não é Joguenault, não. Mas o Garen com certeza joga. Ah, dá para segurar o Akshan aí, só. Aqui é o que é o Broken, né? Quanto de AD que tem a Tristana, por exemplo? 101 agora. Agora, né, está acabado. Tem que ver depois. Ah, mas já está 100% estacado. 100% de AD. Ela deve ter uns 40% de AD. 42% de AD. 74%. Ah, 42% de AD que ela ganhou. Não parece, velho. De verdade. Deathblade? Eu vou. O que? Ganha mais um Yordle. Peraí, mas o Yordle... Ah, ganha 10% de AD. Por estrela? 12 estrelas, 20% de AD. Aí, talvez a Tristana jogue um pouco. Olha o Tarek. É, o Tarek aqui vai ser bom. Tarek no Malakai. Part de Akshan. Eu já sairia já desses Gunner aí, já. Jogaria com dois Akshan. Dois Akshan? Mas aqui é porque a ideia era botar o Tima, que ganha o Attack Speed. Amém. Tipo, eu upo para o 5 aqui, dane-se. Eu acho que é só relaxa aí, faz Gold. Não faz Luz Estrela. Ah, não deu tempo de trocar. Por isso que eu colocaria os dois. Sim, entendi. Ponto. Tá bom, mas a gente está fraco, dá para atemizar. Mas que a gente tomou seu papo, pô. Bem que o Tarek é... Não, aí. A gente não matava nenhum boneco. Aí, eu matava. Beleza, o Akshan dá bastante dano. Uhum. Tá, então o Gunner não vai, né? Sai Gunner, sai Gunner. Sai daqui com 10. Deia hora ter vendido mesmo para sair com 20. Fazer o quê? Dead Eye. Dá para rodar para Noxus, não? Ah, sempre está, né? Se a Catarina é AP, né? O AD. É AP. Ah, não tem nenhum SKU AD? Não tem ninguém para Death Blade, né? Ah, era GA naquela Catarina, naquele setinho da Tia GA. Acho que é o V manter esses três aqui, né? Ah, eu não sei não. Só se a gente for reto, Noxus. Quem que joga em Noxus? Sion. Não tem ninguém AD, né? Além do Daryl. Deve ser Swain com Tarek mesmo, né? Swain, Tarek... Tipo, os que não são Noxus, no caso. Eu acho que eu vou tentar fazer o Dead Eye mesmo. Dead Eye, o que é Dead Eye? Ah, Dead Eye, sim. Dead Eye. Olho da Morte. E a gente vai de que? Sion e... Sion é Aphelios. Aphelios. Tá. Como fazer o T-Rex? É Piltover. Deve ser Aphel... Eu não... Não sei, né? Posso olhar aqui, mas pensando aqui... Se Aphelios, Sejuani... Ashi... Tarek... O Tarek é Targon, né? Quem que é o outro Targon? É o Jargon? Targon... Não. Soraka? É o Aphelios. É o Aphelios. Ele sendo Bastião, dá pra colocar também o Shen, que é a Ionia. Tá. Vem de tudo aí, guarda-sóis. Troca-se aí. Caçadinho ou o que? Bastião. Bastião faz o que mesmo? Armadura de resistência mágica. Entendi. Tá aqui, a gente joga um Dead Eye aqui, né? Hum, hum. Vou dar uma brincada. A gente perde mais um round, eu acho. De Frigiorgia ali, quem que tem? Sejuani. É, a Sejuani e a Lissandra. Sejuani e a Lissandra. Dá pra usar a Lissandra até chegar a Sejuani. Tá. Ela é invoker? De jogar com 4 Dead Eye ou 2 só? Acho que 2 já tá bom. Eu acho que... Eu acho que se bater os 4 o Pado, dá pra botar. Daí depois... Depois troca o Palendário. Mano, isso aqui pra passar a Backline é uma merda, velho. Deixa eu pensar. Hum, hum. Hum. Eu acho que com esse negócio de Rogue aqui, a gente pode jogar com... Limeada à noite, né, velho? Pra Back. Mesa de Pandora. Hum. 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 Não tô custo 1, velho. Se tivesse que comprar daqueles custo 3, a gente tava giga agora. Tivesse 1 custo 4, pelo menos. Esse aqui é Tiny, né? Não, não, não. Tem... Alerta. É 40 de vida, pô. Na verdade. Ah, isso aqui é bom. Aí, ó. Isso aí é ótimo. Pô, dá pra só botar um Echo aí mesmo, né? Eu acho. Não? Pode ser. É porque o Echo não dá nada aqui. Ao menos eu tenho 2 Bastion. Ah, vende, vende o Echo. Faz 50 aí. Vai 7 ali no 3, 5. Eu acho mais sério. Enrolar o tamanho. Não vou nem itemizar. Daqui a pouco tem Blast. Hum, hum. Dá pra pegar a Blast ali, né? No próximo round se pára de jeito que a gente vai tomar o seu papo aqui. Olha o cara. O cara tem um monte de peça, pô. Ele tá 6. Ele tem isso aí. Ele tá 6, mas já matamos uma, e aí? Ah, ele tá com Void, né? O Supermato é Void que a gente tomou. O Void dá dano, será? O quê? O bichinho? Ah. O bichinho dá, pô. Ele não é só um pedaço de pau, não. Não, não. Tipo, dano na gente. É um boneco bom. Custa 4. É, o Swain também, né? Entra aí, fica melhor nesse round. Ele é front, né? Eu acho que o Tarek é melhor que o Yasuo. Mas não tem dano, pô. Ah, não tem dano, não tem front. Então, conseguiu entrar no P.B., cara. Bom dia. Nossa, o Yasuo dá um tornado e ataca o cara que ele tá batendo. Misericórdia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ih, Caio, salve. Boa tarde. Estou em live, tá? Tudo poder é o Chico. Tudo poder é o Chico. Tudo poder é o Chico. Eu tinha um animatazço pra caralho. Agora vai. O que foi? Boa, mas isso é... O que eu peguei aqui? O arco. Cadê o arco? Ah, nossa. A gente vai fazer o Whisper? Ou é praguinha isso do Aphelios? Ah, eu... Depende se eu não bater nada aí, eu vou ter que fazer. Mas vamos ver o que vem aí. Talvez venha um item brabo nessa... A gente vai ser o primeiro a pegar mesmo. Olha o Manico. Ou dá pra ir pra Tchela já tá. Não, tem que upar, não? Não, é um upo e um volante. Nossa. Nossa, caixa dois, né? Caixa dois agora. O que? Vamos aí. Ah, eu roletei duas vezes. Pera, calma. Tem três Tch5. É, não. Calma. Mudança de planos, eu acho. Mudança total. Eu acho que isso aqui joga com... Eu acho que é... Canhão, egume e... Na Belvete. Na Belvete? É. Eu acho, né? Então, pera aí. Canhão, egume e isso aqui. Vou botar no Yasso, porque eu preciso agora parar de perder. É, mas... Até pro Yasso tá bom isso aqui. Deixa eu manter o Yasso, não? Pois é. Ó, a gente joga Challenger aqui, não? É, vamos ter que virar Challenger. Ui, a gente joga muito Challenger aqui, velho. É. Nossa. A gente tem uma Niko, né? Dá pra só Niko e Yasso. Sim. Calma, isso aqui a gente pode botar pra jogo também. Tira isso aqui. É, o Shen, né? Bota o Shen, compra o Shen. Bota o Shen. Isso aqui sai também, a gente bota um... E o Terek. Pera aí, entra o Terek aqui, não é? É. Por quê? Vou botar quatro não, no... Aí. Niko e Yasso. Tem um WW ali pra pegar. São vocês dois, pega o WW. A gente vai quatro Challenger agora? Qual que é o da Belvete? Belvete mata o inimigo. Ela deixa o coral pra trás e tal. Compra a Gwyn. Compra a Gwyn. Quatro Bastion. Pior que a gente tem os quatro Bastion bem forte, velho. Só o Caçadinho que não entraria ali. Na real, eu posso trocar a Pop por ele pra poder abrir três Void ali. Eu não perco nada. É, eu acho que o Caçadinho... Com a Belvete. Não, é o Caçadinho que com certeza entra aqui. Ah, esse Joane, né? Eu acho que a gente sai dos quatro Brons. Justo, justo. Dá pra jogar com dois. Sai esses dois aqui? Deixa esses dois de custo alto e tira esses dois aqui. A gente pode botar esse cara. Isso aqui entra também, por enquanto? Que é forte. Ou isso aqui, que bate o One. É pro Yasuo. Boa. A ult da Seju One é a ult dela? Tem um Sorcerer in Goukert. Não. Mas ela é bem tank. Ah, legal. Tu viu que eu dropei ali? Não, não. Outro duplicador. E essa espátula? O que que é? Passa aí. Shurima, Challenger... Challenger. Tem um Challenger aí, velho. Fala se Challenger. Se você... Eu acho que eu faço. Bota... Challenger é Belvete, velho. É isso. Eu posso botar uma Morelo aqui, ó. Tem uma Morelo... Tem uma Morelo... Tem uma Morelo caixa. Tem que sair aonde? Aqui. Putz, eu não... Aqui, na verdade, né? Ou não? Ah, não. A gente quer botar quatro Challenger, né? É. Tem que botar essa Calista aí na Seju One. Tá. Só que eu não posso tirar a Ione ainda. Vou botar isso no Shen, porque eu achei que tanka bem. Pô, na real era nesse cara, né? Eu vou lançar a Morelo nela, porque ela dá dano em área, pô. Ah, o negócio é que o... Ela já é uma culpa explosiva, né? O Morelo já dá dano com o tempo, né? Mas... Não, então a gente já não vai de Bastion mais, né? Acho que nem Void também. Void não encaixa aqui, não. Vou fazer o seguinte. Acho que nem a Gwen se pá entra. Não, a Gwen pode vender também. Aqui, tipo, é reto Challenger agora com esse patch. Ah, Sculpt, certeza. 100%, né? Vamos rodar só pra ver. Né. Pandora não era ruim também. Não, não. É esse aqui, velho. Não, é Sculpt. Nossa. Olha aí, olha a Senna. Senna Challenger. Ela vem no lugar da Belvete, né? Eu acho que vale mais. A gente mantém Shadow, Gunner, ok. E ainda dá pra botar 6 Challenger ainda, né? Pega, pega sim. Tá, aqui eu fecho 30, né? Na verdade. Essa área vai sair depois, né? Quem quer outro? Não, porque é Leionia. Só se eu bota Karma. Não, não tem. É que ficar Sanchi sai, né? Cara, eu acho que... Pra gente ter 6 Challenger. Como é que a gente vai 6 Challenger? Tipo, a gente ir o Kassi e vai 8. Mas quem que é o... Cara, eu não acho que a gente joga com 6 Challenger. Eu acho que é over, velho. Mas, de verdade. Olha o Yas lá na backline, pô. Eu joguei com 6 Challenger. Não tem diferença pro, velho. Pera aí que tá baixo. É o que que tu falou? Jogou com 6 Challenger o quê? Eu acho que 4 já tá bom. Porque a gente tem esses 2 bonecas aqui. O Yasun na backline. Mas deixa eu banir esse maluco. A gente segura front. Frink Loose, agora que eu vi. Ah, valeu. A área é boa? Não, mas é o melhor boneco que a gente tem pra botar aqui. Mas qual que é o... Deixa eu ver o status do Challenger. 55 pra 80, pô. Eu não sei se vale, velho. Porque, tipo, aqui na minha concepção é 8 e roletaço lendário. Porque a gente tem 3 spots de loja forte, tá ligado? E aí a gente coloca, sei lá, velho. Uns bonecos mais fortes pra entrar. O Yas. Olha o Yas aqui, ele vai ultar aqui atrás, ó. Porque ele é ultando mais longe. Ah, filha da mãe, eu tô com baixo. Filha da mãe. Um vídeo já se juro, então. É que o Targon é muito forte, né? Não dá pra botar um Targon aí. Quem que é? O Tarik e quem? É o que? Desculpa, eu não entendi. O Targon. O Targon é Tarik e quem? Deixa eu ver. Tarik e... Não, nem tem. A gente não tem aqui. Não, não sei. Seria Tarik e Deadai, mas a gente não tem Deadai mais. Então o Tarik não joga. Caso não estão 2, né? Uhum. No mais aqui, a gente pode ir pro 8. Não dá, velho. Pra jogar com 8 de challenge, a gente teria que tirar o... Não tem quem tirar aqui, velho. Esse challenge parece bom ainda pra mim. A gente tem esse cara 2, né? Não, mano. Só que eu tinha que jogar esse item nele, velho. Porque ele ultava insta no começo do round. Aqui a gente upa ou não, né? Não, não. Só faz a do 2. A gente upa no PVA. É gigante. É que eu preciso de outro Shen aqui pra poder... Trocar o item. Deixa eu ver o Ionia ali. O Ionia? Ah, Ionia. Ganha 20 de mana e o Espiritinho batendo do lado. Que é o Yasu nesse caso. Por que o Yasu tá ali na frente se ele tem Scoop de Weapon, velho? Agora que eu me toquei. Mas é bem ruim, não é não? O que é? Esse One aí, acho que não faz nada. Dá pra tirar isso da área. Não, ele dá dano, pô. Tá, a gente tira a área e vai... Quem que entra no lugar dela? É porque o Yasu ganha 20 de mana insta, pô. Tá, 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 tá. E a gente tem que achar o quê? Um WW e... Os bonecos de costume. E a Irelha, pô. Irelha. Deixa eu ver se ela continua sem One, né? Enquanto isso. Tá, calma. Mas a gente mantém assim, né, por enquanto. Não, não. Por enquanto. Acho que o Gord é esse aqui. Só bota o Scoop aí. O Yasu de canhão, ele fica até aqui mesmo, sem problema. Tá, já temos seis challenges, então. A Redentora faz o quê? Nada. Nossa, 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 nossa. Insano. Porque na hora que ela bate nos challenges, ela deu pra ult, velho. Comba muito. Eu acho que hoje a gente tem um monte de coisa que destaca o attack speed, por isso que eu acho que os três challenges vão ser um bom. Quanto tempo tá a fila? Cara, foram cinquenta e dois minutos pra eu jogar. Então o Targon não joga mais, né? Não. Pode upar, né? Upa, vem de Azori. Vem de quem? Azori. A gente vai trocar aqui pros seis challenges. Achando a Irelia, a gente monta em Onia de novo, né? Entendi. Difícil a gente achar ela, mas... Não, ela tá ruim, não. Beleza, mata gigantes. Frontline. Eu boto frontline nesse cara, né? Pô, sério mesmo? Last Whisper e... E Zix. Em quem? Pô, Last Whisper na cena, né? Zix na cena também. Tá. Porque... Challenge é pra ser explosivo. Justo. É tipo duelista, né? Aqui a gente vai indo pro nove, né? Do jeito que tá. É. Eu posso até tirar esse cara por outro bastião. Quem que é o outro bastião? Putz, o Tarik entrava aqui. Só pra eu passar o item pra esse cara aqui, pra ele ultar cedo. Na verdade. Ele vai chutar o Aralto? Ele chuta quem tiver na frente aí, ó. O Aralto lá no canto. Só que ele tem que jogar de blue, tá ligado? Pra poder, na hora que ele... Pô, a Luck não... Dano no nosso Jossu, pô. Amassu. A Luck só para quando mata, ó. Como ela vai, do raio laser. Comprando, vai, tio. Cara, não é melhor roletar, né? Pra fechar a cena e os bonecos aí. Agora é a bocada da loja, né? A loja. Agora ela entra, velho. Ela entra aqui. Tô nem aí. Com o canhão ainda. Pô, eu prefiro na Kaysa. Tá, a gente não tem nem mais o que roletar, né? Não. Falta front, né? Com a Irelha, né? É, velho. Pra vim. Só falando aí, ó. Batemos... Seis challenge ali, a gente começou a perder. Ó, e elas trocando de alvo, velho. Sem necessidade, velho. Aham. Foi pior que a gente conseguiu dano, né? Se parece. Fala pra cena aí, se a gente conseguiu dano. Ficou. A cena destruiu, velho. Olha o Tarik ali também. Ó, lógico. Tá. E agora a gente upa? Ou a gente roleta? Porque também não tem o que procurar mais aqui, né? Pra gente upar... Tipo, sei lá. O que encaixaria aí no 9? Um rifle? É, então. Pra gente colocar qualquer coisa aqui, a gente teria que tirar dois challenges. Eu acho que é o único caminho pra gente encaixar alguma coisa. Não, com certeza no late game, e tirar os dois challenges pra outras peças melhores, né? A gente não já tá no late game, né? Porque a gente não sabe, né? Não, 5-3 a late game quase. Nossa, mas o que o Yasuo... Cara, se o Yasuo tá o Azir, agora é o caminho, tá? Nossa, ele foi! Nossa. O Yogedon! Olha, ele tomou o balaço. Mas o que esse Jarvan tankou também? Como vocês conseguiram jogar, cara, eu tô... Eu não sei, eu consegui logar desde cedo, velho. Eu dei sorte. Apenas isso, abençoado pelo Morty Dog. Nossa. Será que é isso? Cara, eu acho que é isso, vai passar. Agora a gente tem vaga pra botar alguém. Ó quem voltou. Targon, né? Peraí, a gente bota ele de duelista? Eu gostaria de encaixar um Targon aí. Mas, tipo, a gente só encaixa Targon. Mas não, bota na Belvete. Mas a gente não encaixa Targon agora, a gente não tem o Taric. Não, agora não, no 9, né? Entendi. Tipo, bota Taric e... É que o Shen, ele deixa quase Onia pronta aí. Vou mandar esse Rex pra casa do cacete, velho. É que a gente tá uma choeira ali, assim. Ó o dinosaurinho do cara, ó o dinosaurinho dele, ó o dinosaurinho dele. Ó o dinosaurinho dele. Ei! Vai! Vai, Sona. Sena, Sona, Sena, Sena! O dinosaurinho dele, foi sambar! E aí, Fih? Fih, Beto, onde tá? Progumas. 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 2 em 50 minutos de fila pra jogar, Beto, ok. Não tem Targon. Tá, aqui é posicionamento da Bicuda. Foi, meu bom. Eu acho que a gente vai fazer isso aqui. É, eu acho que dá pra ver o Vett agora. Acho que nem o Yas precisa, velho. Eu gosto da Kaisa, pelo que ela ult dá muito dano em área. O Yas tem que ficar na outra ponta porque ele ataca o mais longe, né? Então ele tem que estar o mais distante da coisa possível. Aí foi lá pro meio. Mas aí também todo... Nossa! Você viu o que a Belvede fez ali? O time jogou muito agora. Mano, velho. Ficou todo mundo na linha da ult da Sena e acabou, velho. Ficou bom essa compa aqui, hein? Eu acho que assim, era 6 challenges o tempo inteiro. Olha ele, é ele, é ele. É ele, né? O Jognaut pra fechar, né? Mas ele comba com quem aqui? Ah, não precisa combar com ninguém. Ele é um Jognaut. Ele comba com o WW. Pô, mas ele disso aqui, eu acho que ele joga também, tá? Com isso aqui, porque ele dá dano... Ele ganha 3.500 de AD. O cara só bicou pra longe, velho. Que boneco bom. E aqui, Guinso pra Belvede? Ou outro desse aqui? Não, não dá. Eu acho que é... É boomy, eu acho. Boomy pra quem? Pra Belvede? Pega o 3 de Zé, Alisson! A gente fez mais dano. A gente fez esse dano mesmo. O Ryze, Ryze. O que a gente já pode parar? Pega 9 aí. É isso aqui que entra? Ou isso aqui? Não sei nem o que o Ryze faz. Tá, vamos ver o Ryze o que ele faz. Ah, vamos ver. Vamos tentar descobrir o que ele faz. Vamos ver, vamos ver. Portal. Cria um portal. Ah, tá. Então vamos ver. Ele não ultou ainda, velho. Vai acabar a luta. Aí, ultou. O que é isso? Ele manda os caras pra cima. Ah, esse é o portal que ele manda os caras pra cima, é isso? É. Ah, não é o medo, né? Só dá pra jogar quem tem o low premium. Não, isso é zoeiro. TFT Prime. Pega 10, não tem o low premium. A gente tem o low premium. É verdade, né? Ah, esse aqui não joga mais, né? Por que que eu não comprei o Ryze? Não, por quê? Opa. Bota ele, bota ele. O Ryze. Dois dele? Cada um chuta de um lado. Chuta. Um faz o cruzamento e o outro bate pro gol. Ah, o tanto que eu vou jogar com esses boletos. É, me vou. Opa, vim de tudo em caçante 3. É isso, é isso. Não, não. Calma, calma. Confia. Bora, caçante. Não, 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 não. Só tinha 5. Só tinha 5. Bora, calçante. Viu, viu. Não encontro. Bora, caçante. Ah, o cara tem algum? Tem não, ó. Pior que se eu tivesse um pouquinho mais de vida, dava até pra tancar, tipo. Bota ele na fronte, ó. Não, não dá. Vamos ver. Tá, eu perdi por uma pesca, dígito. Não dá, pô. Meu time tá jogando de Jedi, ó só. Vamos ver, então se dá. Aí, com churrada, o cara foi de beeeze. Vai, Lux. Vai, Lux. Joga, Lux. Não dá, cara. Ah, não. Ganhamos já. Ganhamos. Droga. Que droga! Só um close. Falta um pouquinho. Deixa o like aí. Deixa o like, é isso. Deixa o like. É o caçante quase 3. Mas, ó, esse aprimoramento aqui, o é prismático, acabou, tá? Ou tira? Não dá, velho. Essa loja é muito roubada. É muito roubada, pô. A gente voltou pro vídeo. Roletei na 3.5 e acabou o jogo. Roletei e olha no que deu. Roletei e olha no que deu.